Apesar de Judas Priest ter se formado e já lançado discos na década de 70, foi na década de 80 que a banda se consolidou e lançou diversos clássicos do heavy metal. Começando pelo clássico Priest's Steel, que já falei aqui no canal, e logo após o lançamento de Point of Entry, no ano de 1981, dando continuidade ao sucesso de seu álbum antecessor. E marcando de vez sua passagem na década do exagero, que foi em 1980. E nesse vídeo vamos falar sobre a história desse álbum, desde os seus eventos que antecederam o seu lançamento, análise faixa a faixa e os frutos que essa obra rendeu para a banda, em mais um vídeo no canal Flog Rock. Sejam bem-vindos ao canal Flog Rock, aqui quem fala é Pablo Sato, e antes de começar quero dar dois recados bem rápidos e indolor. O primeiro é que esse vídeo faz parte de uma série onde estou contando a história do Judas Priest, então caso não assistiu os outros vídeos, fica aqui a recomendação. Vou deixar linkado um vídeo onde eu compilei toda a década de 70 da banda, sendo a primeira parte da biografia, mas também fica a indicação para assistir os episódios isolados, que eu batizei de fragmentos biográficos. E o segundo recado é sobre a sua inscrição, para não perder os próximos vídeos como esse. E a sua inscrição incentiva a gente a continuar com este canal. Estamos com a meta de 40 mil inscritos e conto com a sua ajuda. Em março de 2024, completará 10 anos de existência desse canal, sim, 10 anos falando de música e ainda mais de rock e heavy metal, coisa que o YouTube sempre dificultou. E também, rock é um estilo musical que não é o mais popular, principalmente no Brasil. Então, estamos na contramão de tudo e estamos na ativa por conta de vocês. Desculpe pelo desabafo, mas foi necessário. Bom, agora sim, chega de enrolar, prepare o santo graal, fique tranquilos e vamos nessa. Após o fim da turnê do álbum British Steel, no final do ano de 1980, o Judas Priest já começou com a gravação e elaboração do seu próximo álbum. Dessa vez, com mais verba, conseguiram levar seus equipamentos para os locais de gravação desejado, que no caso desse álbum foi em Ibiza, na Espanha. Um dos motivos para o mais novo álbum ter uma sonoridade de alta qualidade, pois utilizaram os instrumentos que eles estavam acostumados. Já como se chamaria o álbum, ele foi estipulado com o nome Point of Entry, em uma tradução livre, ponto de entrada, era exatamente o que a banda almejava com seu novo álbum. A ideia era atrair um novo público para o heavy metal, sendo esse disco o tal ponto de entrada. Para isso, elaboraram músicas um pouco mais comerciais, pegando a duração pedida pelas rádios, tendo em média entre 3 minutos a 3 minutos e meio cada, e canções para atrair o público novo, sem largar, claro, o heavy metal de sempre. Para a gravação do álbum, a banda manteve a mesma formação de seu disco antecessor. Então, vamos nela, Rob Halford nos vocais, KK Donnie e Clint Arpton nas guitarras, Iron Hill no baixo e Dave Holland na bateria. Nada mais, nada menos que a mais pura formação clássica da banda. Bom, mas nem tudo são flores, pois aqui chegamos a um dos pontos mais fracos do disco, na minha modéstia opinião. Também nas palavras da própria banda, que no caso foi a capa do disco. Como teve pouco tempo para a confecção do álbum e a banda estava mais preocupada com o conteúdo em si, a capa do álbum ficou mais na responsabilidade da gravadora, principalmente no mercado americano. A distribuição europeia do álbum apresenta uma espécie de asa de metal futurística intrigante e colorida sobre um horizonte, projetada por Roslav Zeybun. Não sei se falei o nome dele certo, mas está aí. Que ele havia feito todos os álbuns da banda para a CBS até o momento. Essa capa mais abstrata foi adotada como a original do álbum e nos relançamentos futuros foi utilizada mesmo a banda não curtindo muito ela. E sejamos sinceros, em comparação com os outros discos, essa capa deixa um pouco a desejar. Mas, acredite se quiser, pode piorar, pois a capa adotada pela gravadora para o lançamento no mercado asiático e aqui na América Latina foi pior ainda. Ela foi desenhada por John Berg e ela retrata um papel de carta contínua para simular a linha no meio de uma estrada. O único ponto positivo que podemos retirar dessa versão é que a logo da banda foi em 3D. Essa estética que seria adotada nos próximos álbuns. Bom, já falamos sobre as intenções e preparativos do lançamento e também sobre a capa e formação da banda. Então, aqui chegamos nos singles de divulgação, em que todos os lançados ganharam videoclipes e foram bastante executados na TV e também nas rádios. E o primeiro lançado foi a música Dante Go, em 6 de fevereiro de 1981. Em 10 de abril de 1981, meses depois do lançamento do álbum, foi liberado o single Hot Rockin, estratégia para divulgar o álbum mesmo depois de lançado. Continuando os lançamentos, foi liberado em maio de 1981 o single Heading Out to the Highway, esse tendo bastante sucesso nos Estados Unidos. Bom, e por falar em estreia de álbum, foi em 27 de fevereiro de 1981, em que Point of Entry foi lançado para o mundo todo. O disco teve melhores números que seu aclamado British Steel, isto por conta do grande esforço da gravadora para distribuir e divulgá-lo no mundo inteiro. Mas, com o passar do tempo, a crítica ainda considera British Steel um álbum superior. Mas esse papo podemos deixar para depois, quando eu falar do faixa a faixa e da conclusão desse episódio. Bom, o disco começa com o já single lançado, Heading Out to the Highway. Lançada como terceiro single e meses depois do álbum, foi o maior êxito comercial desse disco. Em seguida, temos a música Don't Go, outra que saiu como single. Don't Go foi o primeiro single da banda, que teve recepção morna. Apesar de ganhar um videoclipe, essa canção não teve registro ao vivo. A terceira faixa e segundo single, temos a Hot Rockin. Hot Rockin, eu arrisco dizer, ser o hit do álbum. Isso por conta dos refrões e riffs que é difícil de esquecer. E claro, por tantas vezes que ela foi executada nos shows da banda. A quarta faixa temos a Turning Circles. A música soa repetitiva, mas vale destacar o vocal de Rob Halford. E pra fechar o lado A, tem a música Desert Plains. Desert Plains tem ótimos riffs de guitarra e bem difícil de esquecer. Fechando o lado A da bolacha com chave de ouro, sendo uma das melhores desse disco. Fazendo a gente ter mais vontade ainda de ir para o lado B e continuar na audição. Bom, e iniciando o lado B da bolacha, temos a música Solar Angels. Aqui temos alguns efeitos espaciais para combinar com o tema da canção. Te coloca no clima desejado pela banda, com ótimos solos de guitarra. Talvez o melhor do lado B. Assim, seguindo com a música You Say Yes. É difícil falar, mas pra mim essa é a pior música do disco. E lendo outras críticas, não estou sozinho nessa, viu? O refrão é um loop. E faltam os duelos de guitarras. Talvez reforçam essa percepção. Mas vale destacar o baixo da música. Muito bom, por sinal. Na sequência temos a música All The Way. Eu não sei vocês, mas essa música tem uma sonoridade meio keys. Eu consigo imaginar o keys tocando essa música. Mas o Judas Priest, principalmente o da década de 80, é meio difícil de associar. Essa canção é decente, mas esquecível. Está aqui pra preencher a minutagem do álbum. A penúltima música temos a Troubleshooter. Troubleshooter tem um ótimo groover e solos de guitarras. Música que pode soar perfeitamente em determinadas situações, em alguma série ou em algum filme. Não sei se ela já foi utilizada, mas fica a dica. Música que pode soar perfeitamente em determinadas situações. E encerrando o disco tem a música On The Run. Música On The Run não teve destaque, mas encerra o disco de maneira digna. Aqui temos uma sonoridade clássica do Judas Priest. A fórmula aqui é bem executada. Música que pode soar perfeitamente em determinadas situações. A recepção do disco recebeu algumas críticas daqueles que já conheciam a banda pelo seu trabalho apresentado em British Steel. Onde esperavam um disco com mais peso ou na mesma pegada. Aqui vemos músicas mais leves em seus refrões e mais comerciais. O que de fato a banda estava cumprindo o que a gravadora estava pedindo. Fazer um álbum comercial e atrair um novo público. O que renderam para eles números superiores nas paradas de sucesso em comparação ao disco anterior. Mas British Steel envelheceu melhor do que esse. Com o passar do tempo, esse disco passou a ser um dos menos citados da banda quando se trata da década de 80. Nem para falar bem e nem para falar mal. Então podemos dizer que ele é mediano para bom. Porém, analisando e escutando com mais cautela, vemos que esse álbum é o puro heavy metal de fácil digestão. E uma ótima pedida para todos os apreciadores de heavy metal. Eu vejo que grande parte das críticas são injustas. Principalmente olhando o atual cenário do heavy metal. O que esse disco teve de azar mesmo foi por ter sido ofuscado pelos outros lançamentos. Principalmente o seu antecessor, que foi o British Steel. Várias vezes citados nesse capítulo. E também para o seu posterior. Que foi o aclamadíssimo Screamed for Vengeance. Esse é considerado o melhor disco do Judas Priest. E um dos melhores da história do heavy metal. Mas sobre esse disco, fica para o próximo capítulo. Porque esse aqui sobre o Point of Entry chegou no seu fim. Então é isso galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Críticas, sugestões e observações nos comentários. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. E aproveite e confiram outros vídeos que lançamos sobre a história do Judas Priest. E também de outras bandas. Ou qualquer outro aí. Bom, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou! Aplausos Aplausos Aplausos